Candidato Presidente da República assinou na Pacto Eleição Pacífica e a Comissão Nacional Eleição. Candidato Presidente da República assinou na Pacto Eleição. Candidato Presidente da República assinou na Pacto Eleição. Candidato Presidente da República assinou na Pacto Eleição. Obrigado. Enquanto o turplano, a CNS distribui o calendário de campanha eleitoral para o candidato roto na entidade extra-relevante, Sira, e a terça-feira, a Abama. Izaquiel Freitas e Zerónimo Mauno, Ertateale.